Vamos lá então galera, as apostas para essa luta estão encerradas, temos aí 34% de apostas no Sr. Esdrúxulo e 66% de apostas na Mairi, Valkyria Sucessão contra Domadora Despertada, Ligas Arca, vamos nessa! Começa o primeiro round, Sr. Esdrúxulo vai chegando rápido para o centro da arena, Mairi está vindo pelos flancos, Lollezinha vai chegando como quem não quer nada, com seus iframes psicodélicos, joga ali o Hadouken pelas costas, vai pelo outro lado, Temos ali uma escudada, foi para o chão, o dano é gigante, jogou os dois no chão ao mesmo tempo, E o Esdrúxulo com uma ignorância absurda, bateu na Lolle, bateu no lobo, bateu no chão, bateu em tudo que apareceu pela frente, E amassou completamente aí a Lollezinha, 1x0 para Valkyria Sucessão, daquele jeito! Vamos para o segundo round! Começando o segundo round! Estamos aqui com a Mairi, Ela vai se aproximando, a Valkyria circula ali, rotação de super armaduras, Lá vem a tentativa de stun, a Mairi escapa, E a Valkyria não está de brincadeira não, não está correndo não, está mantendo a pressão constante, Está ali pertinho, olha a escudada, está stunado, o lobo jogou ali rapidamente, O Hadouken que causou a rigidez ali na Valkyria, salvou a Mairi agora, temos um grab conectando, Combo prolongado, o dano ali já estava entrando com força, e o Esdrúxulo é forçado a utilizar o escape, vantagem para a domadora, O Lobuzinho agora com esse Hadouken maroto, salvou a Mairi do stun, Mais uma vez a Mairi vai para cima, tenta o grab, sem sucesso, Esdrúxulo já se distancia, Jogou a lança, jogou o escudo, Mairi responde com o Hadouken, cola ali em cima, o Hadouken não entra, Lá vem o stun de novo, Não conectou nada, a Mairi escapa também dessa, A lança mais uma vez, Escudada de novo, Temos uma rigidez, Parece que o Hadouken ali do lobo colocou uma rigidez, Mas a Mairi não conseguiu aproveitar, Não se aproximou rápido o suficiente, Mairi defende ali, bloqueia o frontal, Defende todos os hits do escudo, Mairi tenta dar a volta, pegar pelos flancos ali, Mas não conecta nada, Escudo de novo, Está no chão, não, I-Frame ali longo da domadora, A rigidez conecta, Valkyrie no chão, E já era, Não levanta de forma nenhum, Esse I-Frame é complicadíssimo, Os jogadores vão sempre com sede de sangue, Para bater na domadora, Mas não percebem que ela está em I-Frame ali, Parada, O Esdrújula agora vai com toda a sede de sangue, Acaba vacilando, Toma ali a rigidez, E é explodido em seguida, A Mairi empata a partida, Temos um a um, E aí, Mairi empata, Ups! 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 Ninguém viu? Primeira vantagem está na mão do Sr. Esdrúxulo. Já temos ali a Miley com o V puxado. Mais uma lança na cabeça. Miley consegue escapar. O Hadouken não conecta também. Temos ali os dois jogadores mantendo tranquilamente o plano de combate deles ali. Fieis, tentando não vacilar. Miley vai circulando, tentando achar um espacinho para dar aquele greve. Mais uma vez a lança. Olha o stun, não chegou. Temos um greve agora em cima da Valkyrie. Se não puxar o escape, vai ser explodido. E temos o escape puxado. Nenhum dos dois mais tem o recurso nas mãos. Miley consegue conectar o grevezinho. E está tudo igual agora. Valkyria voltando. Está no chão a Valkyria. Acho que não levanta. Olha esse lobo! É trabalho de equipe que fala, né? O greve conecta. Miley não consegue finalizar. Mas foi claramente salvo pela rigidez ali causada pelo lobo. O jogo se reseta mais uma vez. O HP dos dois bem próximo aí. Vamos reiniciando. A Valkyria vai para cima de novo ali como traz e é. Lá vem a tentativa de stun. Miley tenta dar a volta pelas costas. E o lobinho continua ali enchendo a paciência com esses Hadoukens. A Valkyria ousada, hein? Passou pelo meio do Void ali. Abusada. Chegamos ao minuto do combate. O HP desce para 50%. Mais uma lança. Lá vem a tentativa de stun. A Miley dá a volta pelas costas. Puxa o grab. Acho que não levanta mais. E aquele abraço. Vitória novamente da lolizinha. Miley, o terror dos menininhos. Mais uma vez. Leva o round agora. Consegue virar. Temos um 2x1. Deu a volta pela skill. Puxou o grabzinho ali. Maroto. A Valkyria completamente parada na skill. Não teve o que fazer. Vamos para... Vamos para o quarto round. Miley na pra cima de novo. Temos um bom dano ali conectando dos dois lados. Miley toma um dano a mais. Mas por hora nada muito preocupante. HP já praticamente resetados. Mais um grab. Valkyria no chão. Combo prolongado. E já era. Não teve nem como puxar o escape. Novamente. Senhorita Miley. 3x1. Virou o jogo. Começou ali a dominar a situação. Puxou o grabzinho no terceiro round. Onde a Valkyria não consegue puxar o escape. E é. Obviamente. Explodido. Lobo junto ali. Soltando Hadouk na cara. Sem parar. É o terror. É o terror dos menininhos. Não tem jeito. Senhorita Miley. Segue adiante. Nazarca. Esdrúxulo volta para a Liberto. E continua na luta. Sensacional.